O que é que você está mexendo? Você não vai ligar. Rapaziada, 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 rapaziada. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. Olha eu vi com você Eu vou te ensinar 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 Chist Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Como oça do exige Eu vi Eu vi Eu tuvo Eu vi Eu versus Eu personas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Para que ela seja Alegria 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 Criar Criar Amém. 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 Rapazada. Onde que fez esse tiro, rapaziada? Amém. Mentira, o cara é hack Ah, o cara é hack, mano Ginzão hack Vou comprar um chapéu de palha Só que chapéu de palha é 12, mano Bagulho de feto Quero gastar Cabeça Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.